Bom, agora vamos corrigir os exercícios de geografia. Primeiro aqui, começando com a sociedade e o meio ambiente. Assinale a única alternativa falsa. Bom, a última falsa vai ser a letra D. Grandes problemas ambientais não são de ordem nacional e são tratados de forma individual, pois afetam apenas os países atingidos. Não, está errado, né? Problemas ambientais são de ordem mundial. O fenômeno natural causado pela presença de gás na atmosfera que provoca o aquecimento gradual do planeta. É o que está na moda aí, que todo mundo comenta, né? Que é o efeito estufa. Qual é o gás causador do efeito estufa? É o famoso CO2, o gás carbônico. O papel da camada de ozônio é proteger a Terra da radiação ultravioleta emitida pelo Sol. É um gás referido cujas moléculas são formadas por três átomos de oxigênio. Estamos falando do ozônio, que forma a nossa camada de ozônio que protege o planeta do Sol. É identificado como o principal poluente responsável pela redução da camada de ozônio, o cloroforcarboneto, que é o CFC. São materiais que possuem CFC e sua composição. Bandejas de plástico poroso, chips de computadores solventes, sprays e espumas de plástico. Todas as alternativas estão corretas. Qual é o elemento utilizado para a geração de energia nuclear nas usinas atômicas? Então, é o enriquecimento de urânio. A partir do urânio, se gera energia nas usinas nucleares. Quais os dois países possuidores dos maiores arsenais nucleares do mundo? Estados Unidos e Rússia. O que está sendo apontada como fonte de uma nova revolução industrial? É a nanotecnologia. Que é a tecnologia cada vez em tamanho menor. A partir de 1945, o mundo tomou conhecimento da energia atômica através das bombas lançadas pelos Estados Unidos sobre o Japão. Para evitar o uso indevido desse tipo de energia, a ONU criou a AIE, que significa essa sigla, Agência Internacional de Energia Atômica. A capacidade potencial de criar coisas a partir do menor, estamos falando da nanotecnologia. Equivale a um bilionésimo de metro, estamos falando do nanômetro, que é a unidade de medida da nanotecnologia. Em que ano a nanotecnologia começou a ser desenvolvida efetivamente em laboratórios? Foi nesse século, a partir do ano 2000. Agora as questões sobre as regiões do Brasil. O espaço geográfico brasileiro. Quais as cinco regiões que compõem o território brasileiro? Bom, nós temos a centro-oeste, norte, nordeste, sul e sudeste. Qual é a capital do Brasil e a região do país que está localizada? Bom, a capital do Brasil é Brasília e fica na região centro-oeste, no Distrito Federal que está dentro do estado de Goiás. É a região mais extensa do país. O país é a região norte, a maior região do Brasil é a região norte, do Amazonas, Pará. Quais os estados compõem essa região norte? Nós temos o Acre, o Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. A floresta amazônica está localizada em que região do país? Na região norte, né? Na Amazônia, não Amazonas. A região nordeste é composta por quais estados? Bom, é a região que mais tem estados no Brasil. Nós temos o Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Sergipe. Qual a região mais populosa do país? É a região sudeste. Que está composta pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. O clima predominante do sul do Brasil possui a maior amplitude térmica anual brasileira e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. Esse tipo de clima é classificado como subtropical. Então, o nosso clima aqui da região sul é o clima subtropical. Quais os estados que compõem a região centro-oeste? Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, que é onde está a capital do Brasil. A região sul é formada por quais estados? Somos três aqui do sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Os três estados do sul, além do Distrito Federal, são os que reúnem os melhores indicadores nacionais em todas as alternativas. Tem melhores indicadores na saúde, na qualidade de vida e na educação. A região sul tem sua economia transformada com o crescimento do setor industrial, o segundo do país, após a região sudeste. A região sudeste é a região mais industrializada do Brasil. Qual a parte da região sul não possui clima subtropical? Somente a região norte do estado do Paraná, na divisa com o estado de São Paulo. O que é responsável pelas temperaturas mais baixas do Brasil? O nosso clima, o clima subtropical. A região sul possui um grande potencial hidrelétrico, destacando-se a usina Taipu no Rio Paraná. Quais os principais migrantes da região sul? Aqui nós temos principalmente italianos e alemães. É isso, pessoal.